Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Sr. Ministro, o primeiro comentário que lhe queria fazer é que, de facto, este é um bom orçamento e a prova disso é que o PSD não fez nenhum comentário a este orçamento, portanto não tem nenhum reparo a fazer ao orçamento e passou o seu tempo com comentários completamente à parte daquilo que é o orçamento. Ou seja, o que está no orçamento não interessa ao PSD, a preocupação é um bocadinho mais à sua direita e não tanto aquilo que interessa ao país. Por exemplo, o PSD, que durante muitos anos passou a vida, nomeadamente, e falo da região centro, que tem algumas obras muito relevantes neste orçamento, a reclamar algumas obras, esqueceu-se que essas mesmas obras que tanto reclamaram estão contempladas, mas uma delas, a obra de maior investimento deste Governo, tão reclamada há tantos anos que o PSD, que tanto falou de coesão territorial, e quando essa obra, com dinheiro do orçamento, exclusivamente do orçamento do Estado, é lançada, o PSD esquece de referir essa obra, é uma obra que o primeiro troço custa 140 milhões de euros, está o concurso público internacional lançado, o PSD omite completamente esse acontecimento e essa ligação entre Viseu e Coimbra custará certamente mais de 300 milhões de euros, tanto que foi reclamada pelo PSD, mas o PSD esquece. E uma pergunta que eu acho que o PSD poderia fazer, mas que faz o PS, já que o PSD não faz, é, Sr. Ministro, se é esse primeiro troço que está lançado entre Santa Combadão e Viseu, para quando está estimado o início da obra, mas uma pergunta que todos nós devemos colocar é, a segunda fase da obra e a terceira fase da obra, são dois concursos separados, sabemos que terão constrangimentos de trânsito e por isso mesmo devem ser separados no tempo, se este impasse que temos na governação, este momento inesperado que estamos a viver, terá constrangimentos no lançamento da segunda e terceira fase, ou se nem por isso, e o calendário que estava neste, no Governo que está em situação de gestão, está em condições de manter o calendário, ou será, haverá aqui algum atraso. Queria também colocar-lhe a seguinte questão, a linha da Beira Alta, como sabemos, é outro grande investimento da região centro e do país, um investimento superior a 550 milhões de euros, o PSD também se esquece de salientar, há um pequeno atraso na abertura da linha, mas o PSD também se esquece deste grande investimento importante para o país, e a dúvida, e a questão que lhe coloco é se, para quando, a abertura desta importante linha do país. Obrigado. Obrigado.